Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e vamos dar sequência aqui ao nosso especial de sobremesas para fim de ano. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma receitinha de gelatina arco-íris. Olha que linda a nossa gelatina! Olha só, gente! Que delícia! E é uma receitinha super fácil, né? Porque vai só gelatina, leite condensado, leite de coco. Então, assim, são ingredientes de fácil acesso, né? E eu não conheço ninguém que não gosta de gelatina. Então, fica uma sobremesa, assim, bem geladinha, bem refrescante. Não é muito doce. Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Então, chega de papo e bora para o vídeo! Pessoal, para fazer nossa gelatina, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, um vidrinho de leite de coco e seis gelatinas de sabores diferenciados, tá vendo? Aqui eu estou usando de morango, de amora, de tutti-frutti, de abacaxi, de cereja, de limão. Tem que ser sabor e cores diferentes, né? Para ela ficar bem bonita, igual um arco-íris. E vamos precisar também de água, né? Para poder estar fazendo a gelatina. Pessoal, então nós vamos precisar aqui, ó, de 100ml de água, tá? E eu vou fazer aqui a... vou dissolver a gelatina, tá? Conforme manda o fabricante, só que com menos água, tá? Porque normalmente, para cada caixinha de gelatina, a gente usa 500ml de água, né? Mas aqui eu vou usar no total 200ml, porque ela tem que ficar bem durinha para a gente conseguir desenformar, tá? Vou começar por essa aqui de tutti-frutti, que ela é azulzinha, que eu acho que vai ficar bem bonita a nossa gelatina. Então, eu vou ligar aqui o fogo. Rapidinho essa água vai esquentar, né? Porque é bem pouquinho. Assim que essa água esquentar, aí eu vou colocar aqui a gelatina, sabor tutti-frutti. Vou dissolver e acrescentar 100ml de água fria. Prontinho. Vou desligar aqui agora, como levantou a fervura. Aí eu vou colocar aqui a gelatina de tutti-frutti, que é azul. Vamos dissolver. Dissolver bem aqui, misturar bem, né? E agora eu vou acrescentar aqui 100ml de água fria, tá? Agora eu vou pegar essa gelatina já dissolvida e vou dividir aqui, ó, 100ml em um copo e 100ml no outro. Esse daqui eu vou reservar. E nesse copo aqui eu vou acrescentar uma colher de sopa de leite de coco. E uma colher de sopa de leite condensado. E vou mexer bem aqui, ó. Vou deixar aqui esfriando, tá bom? Enquanto a nossa gelatina esfria, nós vamos precisar de uma forma dessas de silicone, tá? Eu gosto dessa de silicone, que fica mais fácil pra desenformar. Então eu coloquei aqui óleo, óleo de soja mesmo, tá? Pra poder untar a nossa forma. Tô espalhando aqui com um pincel, não pode ficar excesso de óleo, tá? É só um pouquinho mesmo. Se você não tiver essa forma aqui de silicone, pode fazer na forma de bolo normal, aquelas de alumínio, tá? Aí na hora de desenformar, eu vou ensinar depois um segredinho pra vocês, que vai ficar fácil pra desenformar também. Caso não tenha essa forma aqui de silicone. Mas se você tiver de silicone, faz na de silicone, que além de ficar mais bonita, porque ela tem esses desenhos, né? É bem mais fácil pra desenformar. Então, unto bem aqui, ó. Tá vendo? Não tem excesso nenhum de óleo, tá pessoal? Não pode deixar excesso. Não vai passar pra nossa gelatina. Agora, pessoal, eu coloquei a forma aqui em cima do meu prato, que fica mais fácil pra gente transportar, né? Já que essa forma aqui é alemônica. Mas eu vou pegar essa gelatina aqui, que tá pura, né? Não tá misturada com leite condensado e nem com creme de leite, com leite de coco. E vou colocar aqui na forma. E vou levar na geladeira por mais ou menos uns 20 minutos, até ela endurecer, tá bom? E aí, eu vou repetir o mesmo processo com todos os sabores de gelatina, tá? Então, eu vou colocar aqui os 100ml, vou esquentar a água, vou dissolver a gelatina. E vou fazer o mesmo processo com todos os sabores, tá? Vou acelerar o vídeo aí, pra não ficar muito cansativo pra vocês. E já vou mostrando passo a passo. Pessoal, vou fazer agora com a gelatina de amora, que é essa roxinha. A ordem aí das cores é independente, tá? Você faz do jeito que você achar melhor. Não tem uma sequência certa, tá? Eu tô seguindo essa sequência aqui, mas vocês fazem aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, já vou dissolver. A água já esquentou aqui. Vou dissolver a gelatina. Pessoal, tirei lá da geladeira. Olha só como já tá durinha. Agora, essa gelatina aqui que a gente tinha deixado reservada, né? Que tá com o leite de coco e o leite condensado. Vou dar mais uma mexida aqui. Nós vamos colocar aqui por cima, tá? Bem delicadamente. Agora eu volto lá pra geladeira e deixo gelar. E vou fazendo assim com todos os outros sabores, tá? Pessoal, já endureceu. Agora eu vou colocar a gelatina pura. Levo novamente pra geladeira, tá? Música 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 Tchau, tchau. Pessoal, olha, já endureceu, vamos aqui pra mais uma etapa. Agora eu vou colocar a gelatina aqui, ó. Pessoal, mais uma etapa, olha, já endureceu. Agora eu venho e coloco a gelatina que tá misturada aqui com o leite de coco e o leite condensado. E levo novamente para a geladeira. Música... Pessoal, tirei da geladeira, ó, já endureceu. Então a gente vem agora de novo com a gelatina. Levamos novamente para a geladeira. Música... 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 Pessoal, já endureceu e agora é a última camada da nossa gelatina, tá? Música... 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 Vou levar para a geladeira e vou deixar agora por 12 horas, tá? Música... Pessoal, estamos aqui no dia seguinte, olha só, já endureceu a nossa gelatina, agora eu vou desenformar, então eu pego uma faquinha e vou passando aqui do lado, ó, porque precisa entrar ar, né, pra gente conseguir desenformar. Música... esse processo aí do banho marido, tá vendo? Aqui, quando a gente faz assim, já vai entrando o ar e aí fica mais fácil pra gente desenformar. Vamos virar aqui agora. Vamos ver se soltou. Pessoal, olha que linda que ficou a nossa gelatina. Pessoal, olha só, que delícia que ficou e que linda que ficou a nossa gelatina. Olha, gente, façam aí, tenho certeza que se vocês fizerem, os convidados de vocês vão ficar aí apaixonados por essa gelatina, viu? Olha como que ela fica linda, gente. Eu vou degustar agora, que é a hora que eu mais gosto. Vamos ver se ficou boa. Nossa, pessoal, fica bem gostosa, tá? Não fica enjoativa, não fica muito doce. É uma gelatina, assim, diferente, né? E não é caro pra fazer, porque os ingredientes são bem acessíveis. Então, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí pra mim. Se não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.